Desconfiada do seu namorado Ela teve um plano bem elaborado Já tinha quase certeza que tava sendo traído Ainda vou descobrir quem é essa rapariga Ela teve que viajar, já sabia que ele ia prontar Com alguns amigos dele ele falou que ia jantar Ela pelo telefone disse, claro amor vai lá Passou o nome do restaurante pra ela não desconfiar Bem na hora do jantar ela ligou no local O gerente atendeu e olha o plano genial Ela disse, meu primo tá aí mas não pode saber Hoje é aniversário dele, uma surpresa eu vou fazer Se passou de prima e pra ter a certeza Que não podia ligar pra não estragar a surpresa Ele é alto, moreno, cabelo bem curtinho Com certeza já conhece, é um cliente antigo O gerente sim conheço, faz um tempo que chegou Só tá tomando um vinho, ele ainda não jantou Ela que bom, tô a caminho, indo junto com os amigos Ele tá com a irmã dele ou ainda tá sozinho Ela só jogou a isca e conseguiu pescar E o gerente falou, é só com a irmã que ele tá O plano dando certo, andando como ela quer E só queria mais detalhes, saber quem era a mulher A namorada muito esperta, não macou bobeira É que ele tem duas irmãs, uma loira e uma morena Preciso ligar pra elas, mas ele não pode ver Se uma das irmãs não chegou, preciso ligar pra saber Ela desconfiava de uma loira lá do insta Que várias fotos dela o namorado curtia O gerente rapidamente respondeu pra moça Desde a hora que chegou só tá ele e a irmã loira Plano concluído, a fiel descobriu Na mesma hora tudo deles ela excluiu Cuidado você que pensa e que se acha muito esperto Quando a mulher vai atrás, maluco, o tiro é certo